Boa tarde Milton, boa tarde a você que está nos assistindo neste momento. Aqui no Instituto Cultural Osana Lopes de Abreu, vamos falar dos últimos preparativos para o Dia das Crianças. E quem vai falar com a nossa equipe de reportagem é o senhor Claudimar Campos. Seu Claudimar, qual a expectativa então para essa programação? A nossa expectativa é que nós possamos contemplar uma faixa de mil a mais crianças lá na Velha Marabá, onde nós vamos fazer esse evento, que é um evento, entendeu, levado pela Turma do Sorriso, em que a gente vai estar comemorando o Dia da Criança. O evento vai começar a partir de que horas? A partir das 15 horas. Lembrando que será uma vasta programação, né? Com certeza, nós vamos ter muitas apresentações, né? Nós vamos ter a Turma do Sorriso, nós vamos ter aí Garota Nova Geração, entre outros. Qual o convite então que o senhor faz à comunidade que está nos assistindo neste momento? Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade marabaense, toda a sociedade, toda a pessoa que tiver, entendeu, disponibilidade para estar conosco, nos prestigiando, justamente nesse horário, no dia 12, no domingo à tarde, a partir das 15 horas, nós vamos estar lá, entendeu? E nós queremos a presença de todas as pessoas, todas as crianças, os pais, entendeu? Pode levar as suas crianças e compartilhar desse momento que nós vamos estar oferecendo para a comunidade. Também, juntamente com a comunidade, estamos vivendo esse momento, vamos dizer, ímpar. Onde será mesmo o endereço? Explica novamente. É na Travessa João Abade, com a Rua Magalhães Barata. Ok. Então, fica aí o recado. É com você, Milton. Obrigado.